Música Abrir a palavra de Deus e compreender esse mistério A cada sexta-feira, na manhã, nós abrimos essa palavra para mergulhar nesse projeto que pode ressignificar toda a nossa vida Escutar a palavra de Deus e começar a caminhar com ela e a perceber como em cada linha Jesus vai revelando o seu projeto de amor A primeira leitura fala de um povo que tinha se afastado de Deus De um povo que caminhava no pecado e que agora era preciso voltar para ele E aí ela diz para nós que como cipreste, verde, ele permanece E aquilo que permanece é a verdade que vai sendo brotada dentro de um coração que é capaz de reconhecer os seus pecados Hoje a primeira leitura nos convida a um exame profundo de consciência e a perceber o que a gente está fazendo da própria vida Olhar para ele e perceber que é essa palavra que alimenta, essa palavra que dá vida Essa palavra que vai nos requendo E aí nós vamos entendendo Que quando essa palavra é acolhida Ela se torna uma expressão concreta Daquilo que Deus está querendo dizer Durante toda a semana Nós estamos escutando que o povo se tinha se fechado Diante dessa palavra Vieram os mandamentos E o povo não escutava Vem Moisés e pede para que o povo volte de novo para Deus Porque ele tinha se afastado Que era preciso recuperar o sentido profundo da vida Mas mesmo assim parece que as pessoas estavam desatentas Hoje a leitura mais uma vez vai dizer para mim e para você Que aquilo que o homem carrega dentro do coração É aquilo que vai dar sentido a sua própria vida Aquilo que grita dentro dele É aquilo que vai nortear a sua história E aí nós paramos diante daquilo que é o mistério de Deus Gritando em nós Foi isso que aconteceu no evangelho de hoje Chega um homem e pergunta a Jesus Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Talvez se tivéssemos escutado durante toda a semana A primeira leitura Nós haveríamos de compreender aquilo que é o mistério de Deus Foi dado dez mandamentos Para que a gente pudesse vivenciar Mas hoje chega um e ainda pergunta Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus vai dizer Uma expressão antiga Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Erra Ele vai dizer para aquele homem Escuta, ó Israel Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração Com todo o teu entendimento E com toda a tua alma E ainda acrescenta E ainda há outro Que completa esse E há o próximo Como há ti mesmo E aí nós compreendemos Aquilo que a palavra vai dizendo durante toda a semana Para compreender qual é o maior mandamento Exige de nós Uma postura profunda É preciso ouvir É preciso ouvir E aquele que ama É aquele que ouve E se eu não escuto E se eu não tenho a capacidade de ouvir Eu me perco Diante de tantas situações E é por isso que a gente não consegue distinguir Aquilo que de verdade Vai norteando a vida A gente não tem tempo mais para escutar A gente não para mais para escutar Nem a Deus E nem a nós mesmos Dirá o irmão, meu Deus A gente não para mais para escutar Porque antes o outro terminar de falar A gente já está com a conclusão Antes o outro terminar de concluir um pensamento A gente já dá uma resposta E aí a palavra Ela vai nos ajudando a crescer Para compreender o sentido profundo da nossa fé Primeiro passo para se amar É preciso ouvir Primeiro mandamento Nós poderíamos dizer Só vai entender Quem ouvir de verdade Amarás o Senhor teu Deus Não é um amor qualquer Mas é um amor que brota da escuta Um amor que brota de um coração que para Para escutar esse Deus que está dizendo todo dia E essa manhã Ele está falando comigo Ele está falando com você Ele está falando conosco Não é um amor de qualquer jeito Mas amar a Deus sobre todas as coisas Com todo o nosso pensamento Com toda a nossa alma Com toda a nossa força É amar por inteiro Não é amar somente de boca Mas um amor que é movimento Amar é verbo E se ele é verbo Ele exige de nós Um movimento concreto Para ir ao encontro daquele que necessita Um amor que me faça sair de mim Para compreender a dor do outro Um amor que me leve a perdoar Um amor que me leve a escutar Um amor que me leve a olhar Para a dimensão mais linda da vida E perceber que é ali que Deus está dizendo Olhar para ele e dizer Senhor eu te amo É tão fácil Acordar toda a manhã e dizer Senhor eu te amo Mas aí ele questiona Se você me ama Ame ao próximo Como a ti mesmo Talvez esse seja o grande desafio para nós Amar a Deus É tão simples Mas quando eu tenho que ver Deus no irmão É onde o amor se concretiza E é onde eu começo a enxergar Que existe a possibilidade de uma mudança Quem você precisa amar hoje? Quem você precisa amar hoje? Talvez a primeira pessoa que você precisa amar Seja você Por isso que o mandamento é claro Amar o próximo como a ti mesmo Como eu me amo De que forma eu olho para mim De que forma eu me acolho De que forma eu escuto Aquilo que está gritando dentro de mim Porque de vez em quando você não para para isso Para se amar E se eu não me amo Dificilmente eu vou amar o outro Dificilmente eu vou amar a Deus Dificilmente eu vou fazer uma experiência Concreta daquilo que Deus quer E aí aquele homem Que era um escriba Vai dizer Muito bem mestre Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo É melhor Do que todos os sacrifícios E holocaustos Já viu gente? Que faz um monte de sacrifício Que faz um monte de penitência Que inventa um monte de coisa Mas é incapaz de amar o outro O que adianta rezar 500 pais nossos Se eu não saio em direção ao outro O que adianta ler a palavra de Deus inteira Se isso não é transformado em amor O que adianta participar de mil eucaristias Se essa eucaristia não se torna vida Na minha vida Amar é atitude Isso nós não temos atitude Nós estamos simplesmente Abrindo a boca para expressar um sentimento Que não tomou conta da nossa vida Hoje o Senhor pede isso E é por isso que ele olha para aquele homem E vai dizer Você não está longe Do reino dos céus Porque você compreendeu O verdadeiro sentido Daquilo que é O amor Daquilo que é A experiência de Deus Gritando Em cada um de nós Amar-te mais Senhor Amar-te mais Do que a mim mesmo E quando eu entendo isso Eu coloco Deus no centro Olha o convite dele hoje Se você diz que ama a Deus Manda uma mensagem para aquela pessoa Que faz tempo que você não conversa com ela Se você diz que ama a Deus Escuta mais Aqueles que estão ao seu redor Se você diz que ama a Deus Para um pouco Para escutar O que Deus está dizendo Dentro do seu coração Se você diz que ama a Deus Tenha paciência com as pessoas da sua casa Se você diz que ama a Deus Seja mais silencioso Com aquelas pessoas que te provocam Ame o outro Porque é no outro Que está a presença de Deus É tão fácil entender isso Com aquela pessoa que mais te provoca Aquela que mais te irrita dentro da sua casa Ame a dobrado É preciso amá-la Forma Um Dó Isso é amar a Deus Sobre todas as coisas É amá-lo E ouvi-lo Naquilo Que ele está dizendo Hoje ele diz Escuta Israel Ele fala o seu nome No lugar de Israel É o seu nome Escutá-lo É expressão De poder amar Agora entenda Nem sempre é só escutar Tem gente que escuta E entra no ouvido E sai pelo outro Tem gente que finge que escuta Tem gente que diz que escutou E muitas vezes Não internalizou dentro de si Aquilo que é esse amor Então nessa manhã Peça a graça ao Senhor Diga pra ele Eu quero amar-te mais Jesus Eu quero amar mais as pessoas Que estão ao meu redor Eu quero fazer a experiência Do abandono Na sua presença E aí o amor Se torna Expressão De liberdade plena Comprando O Lesnar A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL